Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ignorância aprendida, ou a docta ignorancia, no latim. Nós vamos tomar como ponto de partida esta obra aqui, The Docta Ignorancia, no latim, mas eu estou com a tradução em inglês, então é Of Learned Ignorance, ou sobre a ignorância aprendida, que é de um escritor medieval. Ele está ali fazendo a ponte entre a Idade Média e o Renascimento. É um filósofo chamado Nicolau de Cusa. E depois nós vamos falar sobre algumas questões mais gerais relativas à ignorância filosófica. Por que é necessário aprender a ser ignorante? Parece um paradoxo, mas não é. E nós vamos esclarecer, então, neste breve vídeo de hoje, o que é, afinal de contas, a ignorância aprendida e por que isso é fundamental para fazer filosofia. Acompanhem. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O objetivo desse curso é fazer um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Vejam bem, este não é um curso de introdução ao marxismo, porque o marxismo é uma tradição que se inicia nas obras de Marx, só que abrange vários outros pensadores e também várias outras áreas do conhecimento. E o recorte do nosso curso é Karl Marx e sua filosofia. Para mais informações, para conhecer a grade curricular, por exemplo, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo. O nosso segundo recado é que continua a todo vapor o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O objetivo desse nosso curso mais geral de Introdução à Filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, O objetivo dos nossos vídeos é colocar você em contato direto com alguns textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, é só também clicar no link que está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema Adocta Ignorantia, ou a Ignorância Aprendida. Inicialmente, vamos falar brevemente sobre quem é o autor dessa obra, o autor da obra Docta Ignorantia. Nicolau de Cusa é um pensador alemão, ele nasceu aqui na Alemanha, numa cidade chamada Cusa, e é um pensador interessante porque ele faz um elo, ele é uma ligação entre a Idade Média e o Renascimento, já o pensamento humanista, para ser mais exato. Ele tem algumas posições bem interessantes, posições típicas do humanismo, mas, por exemplo, ele era extremamente tolerante em relação ao Islã. Ele achava que a gente deveria conhecer melhor o Islã e apontava todas as religiões como, na verdade, sendo diversas manifestações aos diversos cultos ao mesmo Deus. Ele nasceu no ano de 1401, aqui na Alemanha, como nós já afirmamos, e morreu na Itália, no ano 1464. Então, é um pensador totalmente ali no século XV. Ele estudou filosofia na tradicional Universidade de Heidelberg e também estudou lá na Itália direito canônico, matemática e teologia. De um ponto de vista teórico, conceitual, filosófico, o que a gente pode falar sobre o Nicolau de Cusa? Ele é uma ligação interessante entre o neoplatonismo original, o neoplatonismo da Idade Média e os diversos sistemas platônicos do Renascimento. Nicolau de Cusa foi também influenciado pelo mestre Eckhart e os nominalistas. E ele era da posição de que o nosso conhecimento nos leva até certo ponto, até certa barreira, além da qual está o impensável. Percebam só, isso nos lembra muito Kant e a coisa em si. E não é nenhuma surpresa nós estarmos totalmente em um contexto alemão. Nicolau de Cusa, alemão, o mestre Eckhart também, alemão, e Manuel Kant também, alemão. Então percebam que essa coisa já aparece aqui, essa reflexão de que o nosso conhecimento nos leva até certo ponto, mas aí a gente não consegue ultrapassar. E aí a gente tem, no caso do mestre Eckhart e do Nicolau de Cusa, a gente tem o divino, que é o impensado. E vejam só, com isso nós alcançamos a chamada docta ignorante. A reflexão que Nicolau de Cusa vai fazer aqui é no sentido teológico. A sua douta ignorância é no sentido do conhecimento de Deus e isso vai se aproximar de uma teologia negativa. Só que nós não vamos falar apenas sobre Deus aqui nesse episódio, porque o que é de fato interessante nessa reflexão dele é a forma como nós obtemos o conhecimento. Então é uma reflexão de natureza epistemológica. Nós podemos afirmar que praticamente toda a filosofia do Nicolau de Cusa se encontra resumida nessa obra, sobre a douta ignorância ou ignorância aprendida. Essa obra foi finalizada em 1440 e ela recebeu mais ou menos 4 edições até o ano de 1514. Mas vejam só que interessante. Essa obra só foi receber uma nova edição em 1913. Percebam o salto de 1514 até 1913, para ter uma nova edição desta obra. E inclusive ela foi lançada no Brasil. Antes de gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa para saber se havia tradução e parece que a editora da PUC do Rio Grande do Sul lançou uma edição, não sei se foi em 2002 ou 2012, não sei. Mas inclusive eu encontrei na estante virtual por um preço até bem elevado. Mas percebam só que essa obra ficou por séculos sem uma nova edição. E é uma obra bem interessante, não obstante ela não seja exatamente original. Ela é basicamente uma obra de teologia negativa, como nós já afirmamos. Logo no primeiro capítulo, Nicolau já apresenta o conceito de douta ignorância, de ignorância aprendida, no seu principal objeto de aplicação que é Deus, ou o conhecimento de Deus. E ele vai falar basicamente o seguinte, olha, quando nós vamos conhecer um determinado objeto do qual nós não temos nenhuma experiência, isso é, nós vamos tentar um conhecimento indireto de um objeto, nós só podemos fazer isso através de aproximações, através de graus de verdade. Percebam só, isso aqui não é relativo apenas ao conhecimento de Deus, como nós vamos dar um exemplo daqui a pouquinho. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo, olha só. Quando nós vamos dar uma descrição de alguma coisa que nós não conhecemos de forma direta, nós só podemos dar essa descrição baseado naquilo que a gente já conhece, por graus de similaridade. Agora a questão é, nenhuma coisa neste mundo é exatamente idêntica à outra. Então, sempre que nós queremos descrever uma coisa que nós não conhecemos, nós precisamos fazer isso baseado no que a gente já conhece. Nosso conhecimento parcial implica, portanto, uma ignorância parcial. De modo que se não fosse assim, se nós não reconhecêssemos a nossa própria ignorância parcial, nós cairíamos no erro de afirmar saber mais do que na verdade a gente sabe. Então vamos dar um exemplo aqui para deixar isso bem claro. Imagine só um indivíduo que ele nasceu e cresceu em uma tribo totalmente isolada, dentro do que a gente chama de civilização, das nossas grandes metrópoles. O indivíduo sempre morou lá, ele não tem nenhum conhecimento do que é a nossa tecnologia, ele nunca viu um carro, ele nunca viu um avião, um helicóptero, uma televisão, um telefone celular. Ele não tem nenhum conhecimento disso. Ele está totalmente num estado de natureza bruta. Agora imagine que por alguma razão, esse indivíduo aparece em uma de nossas grandes cidades, ele é levado para lá e ele começa a conhecer tais objetos, objetos tais como televisores. Ele olha para o céu, vem um helicóptero voando, ele percebe que tem pessoas dentro daquele helicóptero. E depois de ver tudo isso, ele volta para a sua tribo e lá ele vai tentar explicar para a sua comunidade tudo aquilo que ele presenciou. Como é que esse indivíduo vai fazer isso? Como é que ele vai transmitir tal conhecimento? E como é que aqueles outros indivíduos que não viram, não tem conhecimento direto daqueles objetos, não tem conhecimento direto de um helicóptero, por exemplo, como que eles podem compreender o que aquele companheiro está relatando? Este exemplo é, de certa forma, uma modificação da alegoria da caverna do Platão. Porque, pelo menos na alegoria da caverna, os indivíduos tinham as sombras ali na parede. Mas e nesse caso? Eles não veem nem sombras disso. Eles estão ouvindo falar de coisas que eles não conseguem nem ao menos, às vezes, imaginar a forma, porque não tem nem a sombra, nem o contorno das coisas. Obviamente, o indivíduo vai tentar explicar o que é um helicóptero, para quem nunca viu um helicóptero, partindo do que eles conhecem. Bom, eles conhecem pássaros. Então, eles vão tentar explicar que talvez um helicóptero é algo parecido com um pássaro, talvez parecido com um beija-flor, talvez ele é parecido com um gafanhoto. Enfim, imaginem só como que o indivíduo vai tentar explicar, vai tentar descrever um objeto do qual eles não têm conhecimento direto. É essa questão que está envolvida aqui. Então, no primeiro capítulo, quando ele vai falar sobre Deus, nós não temos conhecimento direto de Deus. Então, como é que a gente pode falar sobre ele? Apenas por aproximações, por graus de verdade, por analogia. E nisso aí, nós temos um tipo de teologia negativa. O que é a teologia negativa? Você afirma só o que Deus não é. A gente nunca pode dizer de maneira direta aquilo que Deus é. Você só nega. Você diz, bom, Deus não é finito. Isso é, Deus é infinito. Dizer que Deus é infinito quer dizer que Ele não é finito. Então, as descrições da teologia negativa são sempre negativas. Elas vão sempre negar determinadas características para dizer o que Deus não é. É nessas linhas, então, que Nicolau de Cusa vai falar sobre a ignorância aprendida. O seu principal objeto aqui é Deus. É uma obra medieval. Nós estamos falando de um cristão escrevendo sobre coisas teológicas. Mas a sua reflexão epistemológica é muito interessante. Como nós vimos nesse exemplo, isso nos ajuda a perceber como que funciona o próprio processo de conhecimento. Isso é, nós sempre temos que falar sobre a realidade. Nós sempre temos que descrever as coisas a partir daquilo que a gente já conhece. Isso tem implicações, inclusive, na própria pedagogia. E quando a gente fala sobre donta ignorância, sobre docta ignorante, ignorância aprendida, uma das coisas que nos ocorre imediatamente é a ignorância socrática. Aquela frase atribuída a Sócrates de que só sei que nada sei. Bom, em primeiro lugar, Sócrates nunca disse isso. Essa formulação, só sei que nada sei, parece, de certa maneira, uma maneira condensada de tentar descrever algumas coisas que Sócrates disse de maneira semelhante. Só que Sócrates jamais afirmou isso. Inclusive, tem passagens na obra de Platão, como por exemplo na Apologia de Sócrates, em que Sócrates de fato afirma saber alguma coisa. Então, Sócrates já chegou a afirmar, olha, não, eu sei isso. Então, ele jamais fez a afirmação de que não sabe nada, de absolutamente nada. Essa questão da ignorância socrática tem origem na Apologia de Sócrates, que é uma das obras que estão aqui neste volume, na parte que Sócrates fala sobre a mensagem que ele recebeu do oráculo de Delfos, falando que ele era o homem mais sábio. E Sócrates, obviamente, como um devoto, ele não podia duvidar da palavra do Deus. Então, ele falou, não, o Deus está certo, agora eu não compreendo isso, porque eu não acho que eu sou o mais sábio dos homens. Eu não acho isso. Então, eu tenho que tentar descobrir o que ele quer dizer com isso. Porque da forma como eu entendo o oráculo, ele é falso. Mas eu não acho que o Deus está mentindo. Então, ele foi tentar descobrir. E nesse processo, ele começou a conversar com diversas pessoas, com diversos indivíduos que eram autoridades em diversas áreas do conhecimento. E Sócrates chegou à seguinte conclusão, olha, a diferença entre esses indivíduos e eu, é que eles acham que sabem coisas que eles não sabem, enquanto eu sei quando eu não sei as coisas. É basicamente isso que Sócrates falou. Então, ele era mais sábio no sentido de reconhecer a própria ignorância. Então, ele nunca falou, só sei que nada sei. O que ele falou é, eu sei reconhecer a minha ignorância. Eu sou mais sábio nisso. Eu sou mais sábio porque eu sei reconhecer que eu sou ignorante. Caso você tenha interesse em ler isso na própria obra de Sócrates, é só você pegar aqui a Apologia de Sócrates no item 21D. Ele vai falar sobre o oráculo de Delfos. E na passagem 29BC, ele vai falar sobre o que, na verdade, ele sabe. Vai dar, pelo menos é uma das passagens em que ele afirma que sabe algo. E nessa passagem 29BC, o que ele vai falar é que ele sabe que é um mal você desobedecer àqueles que são melhores que você, sejam deuses ou homens. Mas o que importa aqui é a afirmação de que ele sabe alguma coisa. O que eu gostaria de destacar aqui, neste ponto da reflexão, é esta posição paradigmática de Sócrates em relação ao fazer filosófico. Porque, para fazer filosofia, é essencial reconhecer a própria ignorância e não se considerar na posse da verdade. Há, pelo menos, duas concepções distintas de filosofia em Platão. E, nessas duas concepções, a gente nunca consegue ter a posse da verdade. Primeiro, ou porque nós não conseguimos agarrar a verdade, ou porque, quando a gente agarra, ela nos foge pelos dedos. Então, nós nunca conseguimos manter a posse da verdade. Isso é paradigmático e isso é essencial para o fazer filosofia. Porque o indivíduo que se considera na posse da verdade é um indivíduo que não vai mais fazer filosofia porque a gente só busca o que a gente ainda não tem. A gente não vai buscar por uma coisa que a gente já tem posse, uma coisa que a gente já encontrou. A gente só procura por algo que está perdido, por algo que a gente não tem. É por isso que a posse da verdade é o dogmatismo e o fim, a morte da própria filosofia. A posição do filósofo no mundo, portanto, é de uma eterna ignorância. Mas nós não devemos confundir a ignorância do filósofo com a ignorância natural com a qual a gente nasce. Nós não estamos falando aqui de um retorno, de um andar em círculos. Isso é, eu vou fazer filosofia apenas para, no final, descobrir o que eu já sabia no início, que eu sou ignorante. Bom, se eu comecei a fazer filosofia é porque eu reconheci a necessidade de me curar da ferida, da ignorância. Agora, se eu passo a vida inteira fazendo isso para, no final, eu reconhecer que eu ainda sou um ignorante, isso quer dizer que eu voltei ao ponto de partida? Não, necessariamente. Uma vida dedicada à filosofia jamais será a mesma coisa que uma vida não dedicada ao fazer filosófico. E, nesse sentido, isso me remete à Fenomenologia do Espírito de Hegel, que é uma obra que vai descrever as diversas e sucessivas experiências da consciência sobre si mesmo. Um aspecto interessante na Fenomenologia, em relação à nossa discussão aqui, é o seguinte. Em determinados momentos, a consciência vai voltar ou vai repetir determinadas experiências pelas quais ela já passou. Só que, na Fenomenologia de Hegel, o que acontece é que esse retorno nunca é uma mera repetição, mas é sempre um retorno enriquecido. A gente nunca tem a consciência, então, fazendo simplesmente a mesma coisa, como se fosse, talvez, a compulsão, a repetição na psicanálise. Não, nunca é isso. Um retorno, ou voltar de novo à mesma experiência, é sempre um retorno diferente e enriquecido. A maneira de uma sonata. Passando aqui, pegando um outro exemplo na música. Quando a gente pega uma sonata, principalmente as sonatas de Beethoven, por exemplo. As sonatas têm uma estrutura ABA. Nós temos, inclusive, um vídeo aqui no canal, em um episódio também, lá no podcast, falando sobre isso. O que é que quer dizer essa estrutura da sonata ABA? É que a sonata, ela parte de um determinado tema A. E aí, você deve imaginar como se você estivesse saindo de casa para fazer um passeio, para passar por uma experiência, isso é o B. E, no final, você retorna a A. Só que, quando você ouve uma sonata de Beethoven, por exemplo, esse retorno de novo ao A nunca é uma mera repetição daquilo que você ouviu no início da música. Nunca é. Mas, é uma repetição enriquecida. Uma repetição que, na verdade, traz em consideração tudo aquilo que ela aprendeu, que ela descobriu na parte B, que foi essa parte de experiência, nessa aventura. Então, é nesse sentido que nós podemos encarar o percurso do filósofo. Então, o filósofo é aquele que não é nem um Deus e nem um tolo. É uma coisa que Sócrates também fala. Por que o filósofo se coloca a fazer filosofia? Por que ele se decide por tal coisa? Sócrates diz, olha, o filósofo é aquele que está no meio entre os deuses e os tolos. Porque só os deuses e os tolos não fazem filosofia. Os deuses, por que? Eles já sabem tudo e não precisam conhecer nada. Os deuses já sabem tudo. Então, os deuses não fazem filosofia. E os tolos, eles acham que não precisam conhecer nada. Então, o tolo também não vai fazer filosofia. Agora, se você não é nem um Deus e nem um tolo, você reconhece sua própria ignorância, aí sim você vai se dedicar à filosofia. Então, os filósofos são esses que têm como ponto de partida o reconhecimento da própria ignorância. Mas depois de passar uma vida inteira fazendo filosofia, o que acontece? A gente voltou ao mesmo ponto? Não. A gente pode imaginar esse retorno como uma ignorância aprendida, ou uma douta ignorância. É por isso que o filósofo é caracterizado pela humildade intelectual de quem convive com a dúvida. É por isso que o filósofo é aberto. Ele quer conhecer tudo. Ele quer conversar com todo mundo. Ele quer conhecer outros pontos de vista. Agora, o indivíduo que já pensa, que já se considera na posse da verdade, ele entra em discussões unicamente para vencer. Ele quer entrar em discussões para mostrar os erros dos outros. Para apontar as falhas. Porque, bom, não pode ser de outra forma, né? Se o indivíduo se considera na posse da verdade, significa que o resto do mundo está no erro e na mentira. Então é essa a lição de hoje. Nós devemos buscar a ignorância douta, a ignorância aprendida. Quanto mais nós nos dedicamos à atividade filosófica, mais nós nos convencemos de que somos ignorantes. Só que essa ignorância é preferível à ignorância bruta natural. É uma ignorância qualitativamente diferente e superior. A ignorância douta, a ignorância aprendida, é superior à ignorância natural. De modo que nós não podemos dizer que, após uma vida dedicada à filosofia, nós somos ignorantes da mesma forma que nós éramos no início da jornada. Não. A nossa ignorância é, de certo modo, um retorno, mas um retorno enriquecido. Assim como nas experiências da consciência, na fenomenologia do espírito de Hegel e também na própria estrutura da sonata, como a gente encontra na música de Beethoven. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. O link está na descrição deste vídeo. E se inscreva também em nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O link também está aqui na descrição. Lembrando, mais uma vez, nós temos um clube de leitura aqui no canal. Para participar deste clube de leitura, basta se tornar membro do canal clicando no botão que está logo abaixo na descrição deste vídeo. Se tornando membro, você vai ter acesso imediato a todos os vídeos que nós já publicamos e vai poder acompanhar e participar do nosso clube de leitura e também fazer parte do nosso grupo no Telegram. Um grande abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa